Sequência aqui da parte musical, João Andrei, Jardel no nosso programa. E o burro empacador, eu corto ele na espora, e a mulher namoradeira, eu passo o cu e mando embora. As flores quando é de manhã cedo, o seu perfume no ar exala, a madeira quando está bem seca, Deixando no sol bem quente estala, dois baianos brigando de facão, sai fogo quando o aço resbala, Os namoros de antigamente, se espiava por um buraco na sala. Já derrubamos o mato, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camarada, Não posso levar vocês pra minha nova empreitada, vou pagar tudo que devo e sair de madrugada. O picadeiro da vida tá cheio de equilibrista, Mas sob a corda estendida só não cai o bom artista. O tombo só enriquece pra quem cai com sua cruz, A noite sempre floresce, manhã dourada de luz. Joguei a tarrafa na água, vejam só o que eu peguei. Foi grande a minha surpresa, quase não acreditei, Meu coração disparou, quando a tarrafa puxei, Para ser somente minha, Uma sereia rainha do fundo d'água tirei. Tchão, Carreiro e Goiano fez o povo arrepiar, A multidão aplaudir e a plateia delirar. João André Jardel também tem o seu lugar, E a tradição da viola morrer, Não vamos deixar. Ei, viola de lourinha, né, caboclo? Então tá, pra você que tá assistindo nosso programa, Só um intervalinho pra nós fritar um toicinho aí, Na sequência tem mais modos que esses caboclo aí. Tchau. Obrigado.